Música Bom gente, a técnica que a gente vai usar é a Scrap Decor com várias dicas, inclusive, pra você fazer aí na sua casa deixar a sua caixinha ainda mais bonita a Ana Paula Alves está aqui com a gente e a gente lembra sempre que automedicação não pode, né gente? Então essa daqui é aquela caixinha de primeiros socorros que todo mundo precisa ter precisa ter um curativo, precisa ter alguma coisa ali pra você limpar um machucado de repente numa primeira emergência e tudo mais, mas sem automedicação, combinado? É a dica aqui do Vida Plena Mas olha que especial, pra fazer essa caixa a gente vai falar já dos materiais pra você anotar tudo direitinho Você vai precisar de uma caixa de MDF E a Ana tem todos os tipos, né? Tem vários tipos, aqui eu trouxe uma peça que não é uma peça de primeiros socorros É uma caixinha simples Que você pode fazer inclusive adaptando Exatamente, ela vai ser adaptada Inclusive, eu coloquei na frente, em massa, escrito farmacinha ou primeiros socorros, ou pronto-socorro Mas isso é opcional Porque você pode guardar essa caixa sem que ela chame atenção praquilo Isso, porque é o perigo da criançada ir lá que vai mexer Exatamente, você vê que ela não tem nada de automedicação nada de identificação de medicamentos, tá? Ótimo Eu trouxe uma ideia vintage, fugindo um pouquinho daquele marrom que a gente usa muito habitualmente no vintage Trouxe uma corzinha mais alegre, tá? E aí essa peça, ela é inteira, ela não tem divisórias E aí você vai guardar lá o teu esparadrapo, o teu band-aid Essas coisinhas que a gente usa aí pra primeiros socorros Então tem aqui, ó Dentro eu fiz uma pintura básica, mas você pode decorar com papéis também Ótimo, gente Tá? Então é isso, né? Inclusive os tons pastéis estão super na moda dentro da linha vintage, né? Essas são tintas da linha vintage É uma linha vintage mesmo Bem legal Própria pra esse tipo de trabalho Então além da sua caixa de MDF, você vai separar também Uma base pra artesanato Tá aqui a nossa base Tinta PVA branca Tinta PVA verde glacial Um verniz gel acrílico platina Multicola branca Um extensio fix Também textura light color branca Pincel de pelo macio Pincel de cerdas O extensio Um carimbo Papéis de scrapbook Pérolas e meia pérolas Pés de resina E puxador de metal Vamos começar? Vamos lá Vamos lá Essa peça, ela tem todo um custo bem baixo A gente vai estar aplicando papel O que eu trouxe Inclusive a ideia do pé de resina é exatamente isso Um custo mais baixo Na finalização da peça Você tem a elegância Você tem um acabamento fino Porém com custo mais baixo Aí eu agreguei com o puxador de metal Ele não precisa ser de metal Eu trouxe pra ter uma ideia Pode ser também puxador de resina Fica lindo também, viu Letícia? Ótimo E se você ainda quiser um cuidado maior Põe um cadeadozinho Deixa fechadinho, tá? Tem fechos com cadeado Ótimo Então o nosso processo é o seguinte Vou puxar aqui Então a gente sabe que o MDF já vem cru Ele vem dessa maneira Como eu preparo ele pra fundos claros Eu preparo com a base pra artesanato Então aqui eu já trouxe prontinho Duas demãos de base pra artesanato Então a gente deixa bem branquinho Dá aquela lixadinha Importante lembrar que a gente nunca lixa o MDF cru Tá Sempre depois do preparo A partir daqui a gente vai pra cor de fundo Que foi o verde glacial, tá Letícia? Eu vou pular as etapas de pintura Por ser... Apesar de ser um passo, passo básico Mas a pintura é tranquilo pras alunas, né? Você pode passar de pincel E passar o rolo pra tirar as marquinhas, tá? Apesar da gente trabalhar com ótimos pincéis Tá? Então eu já trouxe ela dos dois ladinhos pintados Eu vou simular na plaquinha Tudo que eu fiz na peça Tá bom? Então, depois de preparada a peça Com a tinta verde glacial Eu peguei os meus papéis de scrapbook A escolha de vocês é bem livre Eu trabalhei com temas totalmente fora Da proposta de farmácia Eu achei essa pegada Meio geométrica Bem legal pra mesclar aqui E usei esse verso desse papel Quer dizer, então eu fiz uma mistura bem grande Dos tons de papel, tá bom? E eu fiz bem simples Rasgado Eu peguei essa parte do papel aqui Parte de baixo Eu tirei só a lapela Tá? Cortei o que me interessa dele na peça Que é mais ou menos esse pedaço Né? E rasguei Tá? Rasgou mesmo Rasguei mesmo Eu pego ele assim, ó Deixei até um pedacinho pronto Eu seguro Fixo a parte que eu quero manter E puxo A que eu quero tirar E aí eu vou tirando E eu tenho esse efeito rasgadinho Tá? A partir daqui Eu poderia até envelhecer Mas eu queria ele nos tons bem clarinhos Tá bom, Lê? Essa parte geométrica Eu peguei ela E aproveitei o próprio desenho dela E cortei Tá Pra fazer um detalhe melhor, tá? Uhum Então, aqui a colagem é a seguinte Eu vou deixar os papéis aqui do lado Com a cola branca A multicola branca A gente vem na peça Deixa eu só baixar ela Cola direto na peça Uhum Direto na peça Com o pincel de sardas duras A gente estica bem essa cola Uhum Em toda a área Eu preciso que o papel esteja bem colado Até porque Essa peça vai ter uma finalização de verniz, tá? Uhum Eu vou finalizar o papel de scrap Com um verniz Da linha De metalizados Que ele tem um Um metalzinho, né? Ele fica platinado Fica bem bonito Ele tem um brilho bem sutil Mas fica muito bonito Tá? Então eu venho com o meu papel Aplico ele aqui Essa sobra de cola A gente limpa imediatamente Pra que ela não marque O meu papel Não marque na verdade a minha peça, né? Não deixe aquele brilho E vou colando Se alguma pontinha Ficar mais alta Nesse caso aqui Ele é bem vindo Tá Porque a ideia é fazer bem Soltinho Na parte superior aqui Eu venho finalizando Dando um efeito Com esse recorte Ah, legal Aí aqui eu vou passar a cola nele Porque eu não quero o brilho No meu papel Uhum Tá Aqui, ó Eu sobreponho A gente fixa Eu sempre gosto de usar uma espátula Mas se você não tiver espátula em casa Pode usar um cartãozinho de crédito antigo Que não serve mais E aqui a gente vai rasgar esse finalzinho Ó, bem solto Bem tranquilo Pra iniciante mesmo, né? Tá Não tem mistério Não tem mistério Vou simular o que eu fiz Na parte de baixo Atrás, tá bom? Tá Eu vou virar minha peça Com o meu papelzinho Recortado Eu vou centralizar A base da caixa Tá Porque eu quero ver O verde aparecendo dos dois lados, tá? Uhum E aí eu vou fazer aqui a colagem E aqui que entra o lance do De você identificar a tua peça Pra que ela é ou não Porque você pode fazer, inclusive, pra outras coisas Documento Sim, pode Algo de foto Exatamente, tá? Então aqui eu identifiquei como farmácia Uhum Mas aqui a gente deixa bem livre Então eu vou pegar um estêncio, ó Eu alisei o meu papel Eu vou pegar um estêncio Eu já deixei o meu estêncio preparado Ele tá coladinho no plástico aqui, ó Uhum Ele que faz até um barulhinho Eu já deixei ele com uma colinha temporária Ah, é aquele cola de escola? Não, não É, ele é uma cola temporária Pra estêncio, tá? Tá Depois quando você lava Sai Ela sai totalmente Ah, e aí não fica passando Não Principalmente pra efeitos de massa Essas coisas É ótimo Fica ótimo, tá? Ele chama estêncio fix, olha Ah É um sprayzinho A gente aplica Deixa secar bem Dá uns cinco minutinhos Aí ele tem essa colinha Entendi Tá? Então eu posiciono meu estêncio Bem no local que eu quero E pode sobre o papel também Letícia Ah, ótimo E não vai grudar Não vai grudar E não vai deixar mancha, tá? Com a minha textura light color A gente chama ela de light Porque ela tem uma areinha dentro Tá Então pra iniciante Ela é bem legal Ela é bem facinha de aplicar Ela não vai vazar tanto E com o estêncio fixo embaixo, né? Eu pego com as costas da espátula E vou aplicando E vou levando Ela é meio granulada Ela é granulada Ela tem uma areinha mesmo A gente fala que ela é bem arenosinha Vou passando O segredo da espátula é não levantar ela de uma vez Ah, isso que eu ia perguntar Como que a gente faz pra fazer isso? No final eu levanto, ó Ah Eu vou aplicando E no final eu trago O que sobra nós podemos guardar Porque também é um item que você usa bem pouquinho, né Ana? Nossa, o rendimento dos produtos é muito grande, Letícia Isso é bom porque também torna a peça mais econômica, né? Torta mais econômica, sim Os produtos são bem acessíveis De valores bem acessíveis E a gente tem uma durabilidade bem grande Olha, eu vou puxar Tá vendo? Hum Vem tudinho Nossa, fica perfeitinha Que legal Fica perfeita a minha textura E eu não tenho nada borrado Nossa, que legal, hein, gente? A textura sobre papel, hein? Exatamente E aqui, ó Eu vou rasgar mais um pedacinho Aqui a gente cola Pra também fazer um detalhe Fazendo aquele detalhe, tá bom? Da lateral Posterior a isso Que é o que eu tava super ansiosa pra mostrar pra vocês É É o verniz Que eu sou apaixonada por ele Ai, ótimo É legal porque muitas vezes o pessoal fala Você aveniza com aquela cara toda Isso Brilhante Bem brilhante Quando eu não uso brilho Eu gosto desse Tá Porque ele tem um brilho sutil, tá bom? Tá ótimo Eu vou pôr o plástico aqui embaixo Pra não sujar nossa bancada Porque a massa tá um pouquinho fresca Essa massa seca bem rapidinho Eu vou virar assim, viu? Eu vou virar assim, ó Só pra gente Conseguir ver o verniz Isso, tá? O verniz, ele é Branquinho Mas ele tem um metal Você consegue ver no frasco Tá Então a gente pega Eu já deixei ele aqui na bandejinha Com um pincelzinho macio Ele é leitosinho Ele tem uma consistência gelatinosa mesmo, tá? Eu vou aplicando na peça Posso aplicar de pincel E esse branco não altera a cor Não altera a cor Ele vai só dar uma platinada Ele vai deixar um metalzinho pra lá Prata, né? Ela fica bem bonita E ele existe também o dourado Fica maravilhoso Legal, né? Se ficar um pouquinho de marca O que a gente pode fazer É pegar um rolinho de espuma E passar bem leve E removendo as marcas Ah Ó Ah, dá pra perceber Não sei se é possível ver na câmera Mas a gente tenta Vê esse brilho Gente, mas ele tem É um brilhozinho É bem sutil Eu vou tentar passar aqui no verde Pra ver se aparece mais E vai dando um brilhozinho E ele seca rápido também Rapidinho Tudo à base de água Ai, ótimo A tóxico Dá pra fazer com a criançada, né? Uhum Olha Dá pra perceber Agora dá, né? Acho que agora dá Não sei onde eu mostro aqui Tá vendo, né? Olha lá o metal Legal, hein? Ah, então tem um pedaço sem metal E um pedaço com metal Fica bem legal Daqui pra frente, Letícia É decoração Tá Tá? A gente pode carimbar Como eu carimbei a borda da caixa Uhum Que eu esqueci Eu vou só esticar a tinta E vou colocar nesse pedacinho aqui Pra que vocês possam ver Como a gente carimba Eu estico a tinta branca Posiciono o meu carimbo Tá? Olha se tem tinta nele todo E fixo Uma vez só É, não posso dançar ele, né? E eu vou ter esse detalhe todinho na minha peça Ah, legal Tá? E aí, secando, tá pronta? Você cola os pezinhos com cola? Com cola branca Tá As pérolas também com a cola branca, né? A gente vai dispondo elas assim Conforme o gosto É, conforme o gosto Eu usei a marcação Aqui Do Elas são aquelas minhas pernas decoradas Isso, elas já são trabalhadinhas Fica bem delicado E não põe muito, né? Fica É, a ideia é que menos é mais Menos é sempre mais E a gente tem uma decoração bem bonita Pra uma caixinha aí Que você pode presentear rapidinho No final de semana Eu ia falar, gente Um presentão, hein, linda? Então, mostrando que a possibilidade Em cima do papel é grande Porque eu entrei com carimbos Eu fiz extenso Com massa Eu fiz aplicação Sobreposição de papéis Tá vendo? Então, assim São técnicas simples Mas pra que o iniciante Faça tranquilamente Então, olha Você que ainda não se arriscou Tá aí uma oportunidade Um convite pra você Exatamente Ana, quem quiser entrar em contato com você No meu Facebook Minha fanpage Ateliê Artesanato Zanitta Ou me encontra nas lojas Ando Aula Que a gente tá por toda São Paulo Dando aula Ótimo Seja sempre bem-vindo aqui A Vida Plena Obrigada Música 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 Música